Bushimura é a nossa patrocinadora desde o início do ano. É hora dela renovar o contrato e eu realmente não quero a perder. Então nós temos que mostrar que o dinheiro dela está valendo a pena. E por nós, quero dizer você. Quero muito ver você entrar. Pronto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então tá, então. Te pego na próxima. Tchau. 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 Tchau.